Mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas dentro do possível para quem segue meus endereços eletrônicos O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio canal no youtube paulomaciel instagram paulomaciel6 Então, grande abraço aí para todos vocês que acompanham meus endereços na internet e que acompanham o Web Jornal do Paulo Maciel Obrigado a você, principalmente do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Está tendo uma grande procura, né? As pessoas gostam do blog porque tem muito texto e elas fazem pesquisas, aproveitam para seus noticiários também Podem aproveitar à vontade, né? O que nós fazemos aqui é para divulgar e para vocês que me seguem, tá bom? Podem usar à vontade, se quiserem, citando a fonte, tá bom? Vamos lá então? Edição do Web Jornal do Paulo Maciel de quarta-feira, meio de semana É, 23 de março de 2022 É dia de São Turíbio de Mongrovejo São Fidelis São Domício Santa Rebeca ou Ráfica E estamos na Igreja Original de Cristo A Igreja Católica Apostólica Romana Estamos na terceira semana da quaresma A fase da lua que começou no dia 18 É a lua cheia Estamos no 82º dia do ano Faltando 283 dias para terminar 2022 A estação do ano do outono brasileiro Começou no último domingo Dia 20 de março Às 12h33 Março é o terceiro mês do ano E tem 31 dias Nesse dia 23 Comemora-se o aniversário de Florianópolis Santa Catarina Eu acho que eu não visitei Florianópolis ainda Não, não visitei Eu fui a Santa Catarina Mas eu visitei Foi Blumenau Camboriú E Itajaí Se não me engano foi isso mesmo Itajaí, Blumenau E Camboriú E no Paraná Estive no Paraná Eu fui a Curitiba Eu fui a capital Cheguei aí A capital Curitiba No Paraná Que é o estado vizinho No Paraná Eu fui a Paranaguá também No porto de Paranaguá São estados vizinhos Por isso que eu estou citando Mas o aniversário Não é do Paraná É de Florianópolis Em Santa Catarina Capital de Santa Catarina Ainda vou conhecer Comemora-se o dia do optometrista Dia mundial Da meteorologia Dia nacional Do piso salarial Dos professores Bem, agora indicadores Da nossa economia Salário mínimo nacional Em vigor R$ 1.212 Taxa Selic 11,75% ao ano Divulgada neste mês de março Pelo Copom Do Banco Central Inflação dos últimos 12 meses Medida pelo IPCA 10,54% Agora, olha A Bolsa está Uma pontuação excelente A Bolsa de Valores no Brasil Eu pensei que a guerra Ia afetar negativamente a Bolsa Mas não E o dólar também está caindo No Brasil Valorizando o nosso real Então vamos lá Mercado financeiro em São Paulo No fechamento dos negócios Na terça-feira Dia 22 de março O dólar teve baixa De 0,59% Cotado a R$ 4,91 Grande queda do dólar Nos últimos dias A Bolsa de Valores B3 Fechou em alta De 0,96% Marcando, olha só 117.272 pontos A Bolsa então Supervalorizada Temos agora Temos agora a cotação do café No centro de comércio De café de Vitória A saca de 60kg Do produto Em grão O Arábica Bebida Dura R$ 1.265 O Arábica Bebida Rio R$ 1.117 Conilom Bica Corrida Tipo R$ 7,8 R$ 741 Olha, telefonema ao consumidor Do telemarketing É 0303 Então fique atento Empresas de telemarketing Tem prefixo obrigatório Desde o dia 9 de março O código 0303 Aparece no início do número da chamada Permitindo que o usuário Identifique facilmente a origem E decida se vai aceitar o telefonema ou não Imposto de renda O prazo para a declaração está em vigor Vai até o dia 29 de abril A declaração é obrigatória Para as pessoas que receberam rendimentos tributáveis Superiores a R$ 28.559,70 No ano passado E tem outras Atividades aí Outras Informações Para quem deve declarar Que eu deixo no meu resumo de notícias No blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Tá bom? Resumo de notícias do dia 23-03 Barra 2022 Vai lá Porque tem outras pessoas que também Outros brasileiros que tem que declarar Pesquisa informal de preços Olha Quem me segue já sabe, né? Eu só compro depois De fazer pesquisa em dois ou três estabelecimentos E quando eu encontro o preço mais baixo Eu compro E falo para vocês Onde eu comprei Onde o preço estava mais em conta Por exemplo Eu comprei Sardinha Eviscerada Congelada Fiche Brasil O quilo A R$ 10,99 Olha aí Foi o menor preço que eu encontrei Em Colatina, hein? E o bife de hambúrguer Bovino E também de frango 56 gramas A R$ 0,79 Também o menor preço Esses dois produtos eu encontrei No Extra Bom Supermercados Avenida Getúlio Vargas 517 Colatina Telefone 3711-9299 Ah, eu comprei também biscoito Renata Creme Cracker 200 gramas A R$ 1,71 Foi no Supermercado Casa Grande Avenida Beira Rio Número 120 Colatina 2102-1100 É o telefone O código diário aqui De Colatina O DDD É 27 Tá bom? É Até eu estou vendo aqui Alguém me enviou aqui No momento que Souberam que eu ia ao supermercado Né? Alguém me enviou Nos meus endereços eletrônicos É o seguinte Brincadeira, né? O que o tomate foi fazer no banco? Foi tirar extrato Que bobagem, hein? Só porque eu fui ao supermercado Me enviaram isso aqui E eu estou passando pra vocês A título de relaxar um pouco Em relação às notícias mais sérias Tá bom? O que o tomate foi fazer no banco? Foi tirar extrato Agora vamos a Televisão e famosos Vocês sabem que eu Procuro passar informações Relevantes Né? Sobre televisão E sobre Os famosos Porque Às vezes eu vejo um programa de televisão Que fala dos famosos Mas não dá pra acompanhar não Eu já tentei acompanhar Vários programas de televisão De televisão Que fala dos famosos E também da programação da TV Mas não dá pra acompanhar Muitos têm apologia ao homoafetivismo Ao homoafetivismo Outros programas Que não têm apologia Têm Críticas muito ferinas Aos meios de comunicação Aos artistas Mais conhecidos E muitas vezes Essas notícias que eles passam Essas notícias ferinas Não se concretizam São apenas Ilações Para dar audiência Para dar mais likes Como O pessoal não sei Que esse pessoal Eles ficam Correndo atrás de likes Eu não tô correndo atrás de likes Não Se as pessoas não quiserem Ver as notícias Eu vou fazer o que? Vou ficar inventando Nem colocando nada aqui Pra Buscar like Não A não ser que seja notícia Que realmente tenha Fundo de verdade Mas eu vejo muito aí É especulação Só pra dar Repercussão Então vamos lá Famosos em TV Algumas audiências Algumas audiências Do último domingo Na televisão Dia 20 de março De 2022 Audiências do SBT E da Record TV Tá bom? Desses dois canais Que eu peguei aqui Que eu captei E vou passar pra vocês SBT Média do dia Do domingo Foi A média De 6,3 pontos Foi Segundo lugar No domingo O Jornal da Semana SBT Teve 1,6 ponto Pé na Estrada 2 pontos Sempre bem 1,7 SBT Esportes 1,7 Notícias Impressionantes 3,6 Essas notícias Impressionantes Foi colocado Pelo Silvio Santos No início É E não dava Muita audiência Agora parece que Já tá melhorando Né Domingo Legal Com Celso Portioli Olha uma grande audiência 7,3 pontos Em parabéns Celso Portioli Né Um grande comunicador Um grande colega De profissão Um grande radialista Né 7,3 Então É um domingo legal É No dia 20 Eliana Com a Eliana Micael Deu 8,1 8,1 Parabéns Eliana Uma vez eu tava no hotel Né Lá em Vila Velha Não Em Vitória Eu tava em Vitória No hotel Eu gosto de viajar Passear Né Aí eu tava lá no hotel Acho que era um sábado Ou domingo E Sentada ali no hall do hotel Conversando com os amigos Aí tinha o porteiro Tinha o zelador Conversava com todo mundo Eu sou o repórter Eu converso com todos É Tinha o atendente Recepcionista Aí De repente eu conversei Não sei se foi com O recepcionista Né Aí A televisão estava ligada Né Aí eu falei Ah Bota no programa Lá No programa de televisão Aí Aí começamos a ver o canal Né Aí quando chegou Na Eliana Ele falou Não Bota no programa Esse é o programa Para a mulher Eu acho que ele Na cabeça dele Programa feminino Né Como tem programa Daquela Braga Né Da Braga Que é a esculinária Mais destinado A mulheres Aí quando ele viu O programa da Eliana Ele falou Não Isso aí é o programa Feminino É mais para as mulheres Vou botar em outro Então Ele foi Zappiando lá Mas não Não tem nada a ver Né A Eliana Às vezes traz Umas atrações Que também agradam Aos homens Ela deu Então A Eliana Deu 8,1 pontos No domingo Parabéns Mais que o Celso Portioli Me parece que Foi por causa Da chuva em São Paulo Né Me parece Que aí deu mais audiência Mais gente em casa Então O Roda Roda Com a Patrícia Abravanel Também Olha que pontuação Boa 7,9 pontos O programa Telecena Com Luiz Ricardo Boa pontuação Também 7,2 O programa Silvio Santos Com Patrícia Abravanel Outra boa pontuação 6,9 Quase 7 pontos Cinema de Graça O Trapalhão Na Ilha do Tesouro 2,1 Lesse 1,4 As Aventuras Do Rintintim 1,2 Primeiro Impacto Madrugada 1,8 Agora vamos ver A audiência Da Record TV No domingo Domingo dia 20 Das 7 a 0 Hora 5,9 Então O SBT Deu mais 6,3 Na média Do dia De 7 Horas Da manhã Até as 0 Hora O SBT Deu 6,3 E a Record Deu 5,9 Agora vamos aos programas diversos da Record Religioso 0,6 São Paulo de Prêmios 1,1 Faixa Record Kids 4,5 Olha uma boa pontuação Faixa Record Kids Desenhos Bíblicos 3 pontos Bom Bom também Pica Pau 3,4 Todo Mundo Odeia o Cris 5 pontos Olha melhor ainda Cine Maior O Paizão 7,1 Boa pontuação Futebol Paulistão 9,4 Foi a maior audiência 9,4 Novo Horizontino E Coríntios 9,7 Olha 9,7 Maior audiência Então Hora do Faro Com Rodrigo Faro 6,4 Domingo Espetacular 9,3 Especial Antes De Reis A Era dos Juízes 4,9 Chicago PD 2,6 Religioso 0,7 Olha Audiências da Grande São Paulo Onde cada ponto Equivale a 74.666 domicílios De acordo com o Cantar e Bop Mídia Ou média Outono Olha o outono chegou E o sereno da madrugada Já veio a Colatina Em sereno da manhã Ou da madrugada Do fim da madrugada Na terça-feira Dia 22 de março Pouco antes das 7 horas Caiu em Colatina Aqui na minha cidade Base Município com mais de 124 mil habitantes Uma chuva fraquinha Do tipo sereno da madrugada Do fim da madrugada E início da manhã E já é uma mostra Da mudança de estação Do verão para o outono Que começou No início da tarde De domingo Inclusive há uma pequena tomada De imagens Que eu fiz Das ruas Humberto de Campos E travessa Jaldate Rachid Aqui em Colatina Essa travessa Jaldate Rachid Inclusive Faz a ligação Do centro Com a cidade alta Mas ela é pavimentada Há décadas Com lisos Paralelepípedos Que causam Dificuldades Para o tráfego Principalmente Quando chove Então É um problema sério Essa travessa Jaldate Rachid Eu moro perto De vez em quando Tem carro Deslizando Aqui Você ouve Aquele barulho O carro Às vezes tem que voltar Não consegue subir Por causa Dos Paralelepípedos Lisos Olha Datas natalícias O presidente da república Jair Bolsonaro Fez aniversário Na última segunda-feira Dia 21 Completou 67 anos Na terça-feira 22 Foi a vez Da primeira dama Michelle Bolsonaro Também Comemorar Seu aniversário Fez 40 anos Notas capixabas Homem que esfaqueou Mulher morre Uma Uma representante Esse caso É da grande vitória Eu captei essa notícia Na TV Vitória Uma representante Da família Diz que o homem Que esfaqueou A mulher E depois Golpeou A si mesmo Teve um surto É Para a pessoa Esfaquear Uma outra Esfaquear-se A si mesmo Não está No estado normal Ele tinha 55 anos E morreu Na segunda-feira Dia 21 De março Depois de vários Dias internados O homem estava com depressão Segundo a familiar E se entregava Ao alcoolismo Meu Deus do céu Alcoolismo Não é saída Para nada Assim como A droga Não é saída Para os problemas O caso aconteceu Na grande vitória Mas a família Me parece que tinha Origem Desse homem Tinha origem No estado Do Rio de Janeiro Tem mais aqui Olha Dinheiro falso Em Barra De São Francisco Aqui na Região Próxima De onde eu estou No noroeste Do Espírito Santo Um policial Militar Reformado Foi afastado Da corporação Por problemas Psicológicos De 49 anos Foi preso Em Barra De São Francisco Suspeito De produzir Cédulas De dinheiro Falsas E falsificar Também Documentos A ocorrência Se deu Na terça-feira Dia 22 Numa operação Conjunta Da polícia Militar E da polícia Civil Ele era suspeito De estelionato Mas os policiais Detectaram Outros crimes Havia ainda Produtos roubados No imóvel Do investigado Durante dois anos A delegacia Da polícia Civil Estava apurando Denúncias Contra esse Indivíduo Jovem morta Por padrasto É sepultada Em Santa Maria De Getibá Olha Essa notícia Repercute Bastante A jovem Esfaqueada E morta Pelo padrasto Angélica Hammer De 24 anos Foi sepultada Na terça-feira 22 de março Em Santa Maria De Getibá Na região Serrana Do Espírito Santo Duas mulheres Estão internadas Parece que a ex-esposa Dele E a filha dela Que foram atingidas Pelo suspeito Olha Mortes no trânsito Duas pessoas Morreram Após o caminhão Cair numa cratera Na BR-101 Sul Foi entre os municípios De Anchieta E Alfredo Chaves No Espírito Santo O registro é da madrugada De terça-feira Dia 22 Olha Uma notícia Que repercute Nacionalmente Também É a morte Do secretário De segurança Da cidade De São José Dos Pinhais Do Paraná Em São Paulo A polícia paulista Prendeu o suspeito Pela morte Do secretário De segurança De cidade Paranaense Mais um suspeito É mais um Mais um suspeito De participação Na morte De Ricardo Cux Secretário De segurança Pública De São José Dos Pinhais No Paraná Foi preso Em São Paulo O caso O caso ocorreu No dia 6 de março Quando ele foi Vítimo de latrocínio Na cidade De São Paulo Capital Segundo A prefeitura Do município Paranaense Cux Estava em São Paulo Para a renovação De um visto De viagem A vítima Estava numa moto Na região Da Vila Andrade E a polícia Civil de São Paulo Informou que o acusado Foi encontrado Em Itapecerica Da Serra E reagiu A prisão Atirando Contra os agentes Olha só O suspeito Foi levado Para o hospital Geral Do município Já foram presos Três dos quatro Suspeitos De envolvimento Na morte Do secretário De segurança Pública De São José Dos Pinhais O secretário Foi encontrado Baleado E caído Próximo Ao meio fio Por policiais Militares Que fizeram O encaminhamento Dele Para o Hospital Ainda Consciente Ele informou Que era Guarda Municipal Que tinha sido Roubado Por uma dupla Em outra moto Cux Disse que Sua arma Foi levada Pelos Assaltantes A prefeitura De São José Dos Pinhais Divulgou uma nota No dia seguinte Ao fato Informou que ele foi Socorrido Mas não resistiu Aos ferimentos Ele era então Guarda Municipal De carreira E secretário De segurança Bem Vamos a outra Informação Manchetes do Jornal A Tribuna De Vitória Espírito Santo Jornal que circula Em vários Pontos Do nosso estado Do Espírito Santo Porque ele é Produzido De forma Impressa Também Então tem Online E o Jornal Impresso O impresso Sai nas bancas E também Você encontra Nas padarias E lanchonetes Vamos a capa Do jornal De terça-feira 22 de março 15 policiais Militares Perseguem E prendem Padrasto Assassino Olha o caso Do padrasto Que Acabou matando Essa moça Que eu falei Que foi enterrada Valdemir Plaster Se escondeu Em uma mata Em Santa Maria De Getibá Após matar A enteada Com golpes De facão Esfaquear A mulher E a filha Dela De 14 anos Angélica Otto Hammer Foi a mulher Que morreu Ela tinha Deixa eu ver Quantos anos Ela tinha 24 anos Nossos sentimentos A família Enfermeira Com carteira Olha só Outra notícia Envolvendo Mulher Mas De uma forma Criminosa Enfermeira Com carteira Caçada Atropela Atropela Ciclista E tenta Fugir Em Vila Velha Olha aí Enfermeira Com carteira Caçada Como é que estava Dirigindo Ela atropelou De capa Vacinação Mais relevantes Aqui A Mega Sena Hoje Então Vai pagar 80 milhões Olha só Duas apostas Acertaram As 6 dezenas No último concurso Realizado No sábado E cada ganhador Tem direito A mais de 94 milhões 690 mil E nesta Quarta-feira Já tem um novo Teste Com prêmio Super atraente Pois é Então o próximo Concurso É o número 2465 Ele será sorteado Na noite Desta Quarta-feira Dia 23 De março De 2022 E a estimativa De prêmio Já é de 80 milhões De reais É porque O concurso Com final 5 Todo concurso Com final 5 E zero Tem o prêmio Mais poupudo O jogo Mais simples Custa 4 reais E pode ser Efetuado Nas casas Lotéricas Ou no site Da Caixa Econômica Federal Até as 19 horas Do dia Do sorteio Olha Você querendo Mais informações Sobre O teste Passado Tem No meu blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Agora vou falar De chances De emprego Em Colatina 51 chances Para trabalhar Na região De Colatina A agência Do sistema Nacional De empregos Do Cine De Colatina Anunciou Que Havia 51 oportunidades De trabalho Disponíveis Na terça Feira São vagas Para algumas Atividades A repartição Pública Intermedia A contratação Ou seja Ela faz Essa ligação Entre o desocupado E a firma Que está oferecendo As vagas Inclusive Eu estive Observando No mural Do Cine De Colatina E havia Na terça Feira 10 vagas Para movimentador De mercadorias E pelo que eu soube Essas vagas Já estão Alguns Dias Lá E não exige Experiência É preciso Só o ensino Fundamental Atenção Senhores Movimentadores De mercadorias É o popular Carregador 10 vagas Para carregador Movimentador De mercadoria Não apareceu Ainda o pessoal Para preencher As vagas Tem vários dias Que essas vagas Estão lá 10 vagas Para movimentador De mercadorias Não exige Experiência E somente O ensino Fundamental Tem 4 vagas Também Para motoristas De caminhão Basculante Pipa Pois é Então Vai lá Avenida Getúlio Vargas Número 98 Centro Telefone 3721 7102 Deixa eu ver Mais informação Para você Ah sim Vamos falar aqui Que Rio de Janeiro E São Paulo Estão livres Do uso de máscara Em locais Aberto e fechados O Rio de Janeiro Flexibilizou o uso De máscara Em lugares fechados O governo Publicou O decreto Que faculta Aos municípios A flexibilização Do uso de máscaras Em lugares fechados No último dia 3 Logo no início Do mês Porque O governo Estadual Fluminense Analisou Que o cenário É heterogêneo Não tem Uma uniformidade Mais Na transmissão Do vírus Do novo Coronavírus Cabe agora Aos prefeitos A decisão De liberar Geral E o governo De São Paulo Também anunciou A flexibilização Das máscaras Em todos os ambientes Então não é necessário Mais usar Máscaras Em ambientes Abertos Ou fechados Em São Paulo E também no Rio No Rio Como eu já disse Os prefeitos Têm essa Possibilidade De analisar A notícia estadual E decidir O que vai ser Feito No seu Território Notícias da igreja Olha Eu quero falar Para você Que Haverá Reforma Da parte externa Da catedral De Colatina As obras De revitalização Da parte externa Da catedral Já aconteceram As obras internas E a paróquia Ganhou inclusive A tinta Para a pintura Geral externa Mas é preciso Mais recursos Do que tinta Por isso Será realizada Uma ação Entre amigos Com o sorteio De um Fusca Volkswagen Inclusive Os paroquianos De Colatina Da paróquia Sagrado Coração De Jesus Votaram No nome Do Fusca Fusca José 200 católicos Católicos Participaram Da campanha Para dar nome Ao Fusca Ele será sorteado No dia Do sagrado Coração De Jesus Padroeiro Da cidade Tá bom Olha nos dias 25 e 26 De março Sexta-feira Agora E sábado Será realizado O evento 24 horas Para o senhor Em Colatina Na catedral Tem missa De abertura Presidida pelo bispo Dom Lauro Sérgio Vestiane Barbosa Na sexta-feira As 19 horas No mesmo horário Também haverá sacerdotes Para receber as confissões Dos fiéis Se estendendo Até as 23 horas Olha quem não confessou Ao padre Ao sacerdote Tem essa possibilidade Sexta-feira Das 7 até as 23 horas Haverá ainda Adoração Do Santíssimo Missa E várias equipes Que participam Da igreja Vão participar Vão comandar Essa adoração Então Os católicos São convidados A participar Intensamente Dessas 24 horas Para o senhor O que temos mais aqui Ah Deixa eu falar Para vocês Estou com um problema No meu computador Tem horas Acontece com você aí Um problema No sistema eletrônico De vez em quando Eu vejo Programas aí Que também tem problemas Na computação A eletrônica É muito boa Mas tem horas Que vou te contar Não está fácil Eu estou encontrando Problemas aqui No meu notebook Agora vamos aqui Maioria quer veto A lei Paulo Gustavo A maioria Das pessoas Na internet Querem que o presidente Bolsonaro vete Essa lei aí Que o senado aprovou Pesquisa realizada Pelo programa Do canal do youtube Os pingos dos is Indica que a maioria Dos internautas Querem que o presidente Da república Jair Bolsonaro Vete A mais nova lei Aprovada Por parlamentares Destinando mais recursos Para setores culturais São bilhões De reais Aprovados Pelo senado Na enquete 82,4% Votaram Para que o presidente Vete Rejeite A chamada Lei Paulo Gustavo Apenas 17,6% Foram Pela Aprovação Tá Leia a notícia Completa No meu resumo De notícias No blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Dia 23 Barra 03 Barra 2022 Vai lá e lê A notícia Completa Tá bom E tem dinheiro No banco Dinheiro no banco Pra quem esqueceu Quem esqueceu Dinheiro no banco Tá vigendo o prazo Para fazer a pesquisa Quem nasceu A partir de 1984 Ou abriu Empresa Nesse ano A data vai até O dia 25 Nesta semana Sexta-feira Dia 25 E haverá repescagem No dia 26 Que é o sábado Então Faça a sua pesquisa Quem sabe Se você tem algum Dinheiro Esquecido No banco Qualquer coisa Entre lá No site BCB Banco Central do Brasil BCB.gov.br Olha Zerados impostos De 7 produtos Olha que notícia Boa do governo federal Até o fim do ano O etanol E 6 alimentos Não pagarão imposto Para entrarem no país A redução a zero Das alíquotas Foi anunciada Pelo Ministério da Economia Após reunião Da CAMEX A medida beneficia Os seguintes alimentos Café Margarina Queijo Macarrão Açúcar E óleo de soja Em relação ao etanol A alíquota Foi zerada Tanto para o álcool Misturado na gasolina Como para o vendido Separadamente O imposto Fica zerado A partir do dia 23 de março De 2022 Ou seja A partir de hoje Com a publicação Da medida No diário Oficial da União Segundo o secretário Executivo Do Ministério da Economia Marcelo Guaranis A medida Tem como objetivo Segurar A inflação Governo Tem mais Uma medida Ambiental O Brasil Assinou em 2021 Durante a cúpula Do clima Um compromisso De reduzir Em 30% As emissões De metano Na atmosfera E para ajudar A cumprir a meta Foram lançadas Na segunda-feira Dia 21 de março Várias medidas De incentivo A produção De biometano É lixo Virando energia Lixo Virando Combustível No nosso Brasil Que bom Aproveita Os restos Dejetos De aves Suínos Também Os bagaços De cana Aterro sanitário Também Com aquele gás Que bom Olha a nova estação Já está em vigor O hemisfério Sul Já recebeu O outono O hemisfério sul Começou A receber O outono Oficialmente No último domingo Dia 20 Considerado uma estação De transição Entre o verão E o inverno O outono Durará Até o dia 21 de junho Eu deixo mais detalhes No meu resumo De notícias No blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Agora eu quero falar Para vocês Sobre o saque Do FGTS A partir do dia 20 de abril Os trabalhadores poderão sacar Até mil reais do FGTS O dinheiro liberado Dependerá do saldo Que cada pessoa possui Considerando a soma Dos valores disponíveis De todas as suas contas O calendário foi divulgado Pela Caixa Econômica Federal De acordo com o mês De nascimento Do trabalhador E poderá ser realizado Até 15 de dezembro Eu deixo O calendário Para vocês No meu blog No resumo De notícias No dia 23 Barra Barra 2022 Vai lá no meu blog Consulta lá Tá bom? É o blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Tem muito texto No blog Muita notícia Conscientização Olha o dia mundial Da síndrome de Down 21 de abril Celebrou a importância Da inclusão No Brasil em 2020 E 2021 Foram notificados 1.978 casos Detectados No nascimento Biocombustível Governo federal Incentiva a produção E uso sustentável Do biometano Uma das medidas Foi a criação Da estratégia federal De incentivo Ao uso sustentável De biogás E biometano Brasil sorridente Olha o dia mundial Da saúde bucal Foi comemorado No domingo 20 de abril Você pode conhecer o serviço Você pode conhecer os serviços Ofertados pelo SUS Que é do governo federal No site No site No site No site www.gov.br E a rede pública de saúde Inclusive Oferece cobertura Odontológica Para todos os brasileiros Eu já cheguei Até Tempos atrás Na urgência Procurar O serviço odontológico Numa policlínica E fui atendido Graças a Deus Mas tem que agendar Tem que marcar Pesquisa do IBGE Taxa de desocupação Cai quase um ponto percentual No trimestre De acordo com dados do IBGE 2 milhões e 700 mil brasileiros Conseguiram algum tipo de trabalho No período de um ano Agora falamos sobre Relações internacionais Brasil e Tailândia Assinam um memorando De entendimento Para cooperação agrícola A cooperação será realizada Com o intercâmbio De informações técnico Informações E também Intercâmbio de informações Assim de técnicos E pesquisadores Quer dizer Além das informações técnicos E pesquisadores Poderão também viajar Já que haverá um intercâmbio Deixa eu ver O que nós temos aqui Para informar ainda Vamos falar Das pessoas Que Agridem outras Que Rejeitam O Deus Que nos salva Que falam mal Dos cristãos Pessoas que são Cristofóbicas É Essas pessoas Estão Construindo o próprio Abismo Há pessoas Em vários Campos da vida Que desdenham Tanto de Deus De Jesus Das coisas sagradas E dos seguidores E dos seguidores do cristianismo Que vão acabar Se afundando No lamaçal Que elas mesmas Produzem Até aqueles que Caçoam Debocham E zombam De fiéis a Deus Gente a vida É causa e efeito Quem planta árvore boa Vai colher fruta boa Quem planta árvore ruim Colherá fruta ruim Numa hora dessa Os desdenhadores Os debochadores Os debochadores Os caçoadores Vão chegar ao fundo do poço E queira Deus Que seja Para eles A oportunidade De revisão de vida E quem sabe De conversão Agora eu pessoalmente Temo muito Pelo destino Dessas pessoas Na outra vida E isto se permanecerem No caminho do mal Onde elas estão Infelizmente Tem gente muito Que eu admiro até No meio artístico Que está No caminho do mal Eu temo Pela Passagem triste Desta vida Para outra Muitas poderão ir Para o inferno Se não tomarem cuidado É um alerta Não estou julgando É um alerta Bem vamos às missas Na paróquia Sagrado Coração de Jesus Em Colatina Na catedral Olha nesta quarta-feira Dia 23 Às 18 horas Antes da missa Haverá atendimentos Na secretaria Com o paroco O padre José Valdeci Romão Aí depois Dos atendimentos Às 19 horas Sete horas da noite Tem a celebração eucarística Que será presidida Pelo padre Irineu Claudino Salles Tá bom E na quinta-feira Às 19 horas A missa Também será celebrada Pelo padre Irineu Tá bom Na catedral Sagrado Coração de Jesus Quer mais informações Vá à secretaria paroquial Fica na entrada Da catedral O funcionamento É de 8 às 11 E das 13 Às 18 horas O telefone 2102 5010 Deixa eu ver aqui Ah sim Excursão Mais uma romaria De Colatina Ao Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida Em turismo religioso Será realizada em agosto Mais uma excursão Saindo de Colatina Rumo ao Santuário Nossa Senhora Aparecida Em Aparecida São Paulo A romaria está Agendada para O dia 25 de agosto É o mês da festa de Colatina Saída às 11 horas Retorno à Colatina No dia 30 de agosto Constam da programação Visita à rua 25 de março Na capital paulista E ao bairro Brás No dia 26 de agosto Visita a igreja Mãos Ensanguentadas De Jesus Em Valinhos E chegada Aparecida No dia 29 de agosto Segunda-feira Está prevista A visita ao Rio Paraíba O valor do investimento Nesse roteiro turístico É de R$ 800 Mais informações com o Francisco Nosso amigo Francisco É o responsável pela viagem É o excursionista O telefone é 99702-6889 Olha, homenagem póstuma Eu participei Como leitor Da missa De um mês De falecimento Do meu saudoso amigo Mário Dalla Bernardina II Foi realizada Na segunda-feira Dia 21 de março A missa De um mês De falecimento Do construtor E empresário Mário Dalla Bernardina II É, a homenagem póstuma Aconteceu Na missa das 19 horas Na Catedral Sagrado Coração de Jesus Em Colatina Mário Dalla Bernardina II Nasceu em 13 de agosto De 1930 E morreu aos 91 anos No dia 21 de fevereiro De 2022 Uma lembrança Impressa Foi distribuída Pelos familiares Olha aqui Estou até Com uma delas aqui Foi um grande amigo meu Inclusive Na época Que o Rio Doce Estava Enchendo muito Estava Com um volume Muito alto E o Rio Santa Maria Também Eu fiz uma entrevista Com ele Na ponte Sobre o Rio Santa Maria Entre os bairros Vila Nova e Marista Eu fiz uma entrevista Ele passou lá Me concedeu uma entrevista Foi o último momento Que eu vi O senhor Mário Dalla Bernardina II É Tenho certeza Que ele está descansando Junto a Deus Deixa eu ver Como é que está Meu tempo aqui Não sei se eu tenho Mais tempo Ah Eu gostaria de falar Para vocês uma coisa Mas eu acho que hoje Não vai dar Então eu vou deixar Para outro dia Tinha mais uma informação Para passar Para vocês Mas meu tempo Já está muito Alterado aqui Na internet Vocês sabem Que eu não posso Passar muito Tem Endereço eletrônico Que não aceita Mais de determinado tempo Então Vamos chegando ao fim Vamos lá Chegamos ao fim Do Web Jornal Do Paulo Maciel Edição do Meio de Semana Desta quarta-feira 23 de Março De 2022 Minha saudação especial A todos vocês Que me seguem Aos outros que não seguem Que venham para o nosso lado Porque aqui É informação Diária No Web Jornal Do Paulo Maciel Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus A paz de meu Senhor